Como fazer para revender produtos no salão, sendo que a cliente encontra na internet eles mais barato? É o seguinte, na conversa de hoje eu venho trazer para você duas estratégias que eu faço aqui no meu espaço e a gente tem com revenda de produtos uma importância, um faturamento assim que é bem relevante. De 13% a 18%, já chegou a 20%. Então, estou falando de algo que pode colaborar bastante com a sua prosperidade, aumentar seu faturamento. E eu vou reluar quais são essas duas estratégias na conversa de hoje. O meu objetivo aqui contigo por 365 dias é te trazer palavras, ideias, reflexões de sabedoria, de gratidão e de esperança. Eu sou a Luma Sakamoto, trabalho com cabelos e agora vai fazer barulho porque a máquina de café vai desligar. O salão, acabamos de atender há algum tempo. E é o seguinte, eu estou aqui para te falar sobre isso. Por quê? Eu quero que você pense primeiro. A maior parte das pessoas que eu converso, que eu vejo nos salões pequenos, as pessoas não têm revenda de produtos. E por que eu quero trazer essa conversa para ti? Porque, eu quero que você pense, a sua cliente, ela, o fato de você não vender, pelo fato de você não vender produtos no seu salão, ela vai deixar de usar shampoo e condicionador? Ela vai deixar de precisar de usar um protetor térmico? A sua cliente, ela deixa de comprar um produto para o cabelo, uma máscara hidratante, porque você não vende? Não. Ela vai gastar o dinheiro dela em outro lugar. Então, não vender, te faz trabalhar de graça para outras marcas, porque a cliente pede ou não pede? Pergunta ou não pergunta para você? Se o que você acha do produto tal, da marca tal, do produto não sei o que, ela pergunta, não é? Então, e aí você não tem a revenda, você não tem algo para oferecer para ela, então você tem que ficar... Você tem que saber como é que é a performance do shampoo de mercado, para você não ganhar nada em troca. É ou não é? Então, não revender te leva a isso, a trabalhar de graça para a Unilever, para a L'Oreal, para a Vela, para qualquer empresa que seja, para a FAPARF, para qualquer empresa que seja, porque você não... Você tem essa objeção com relação a isso, né? Mas hoje eu vou falar sobre duas estratégias, certo? E saber dessas duas estratégias vai te levar para um lugar de perícia. Você vai se tornar perita, você vai ser uma pessoa muito bem entendida de recuperação de cabelos. Você vai ter a sua opinião valorizada pela cliente. Você vai... A cliente vai respeitar mais a tua opinião. Então, interessa a você saber disso? Como é que constrói isso? Duas coisas. A primeira é assim... Se você coloca uma coisa para vender no seu espaço, você tem que dar garantia para as pessoas, né? Então, dê garantia para a sua cliente de que o produto funciona. E se ela levar o produto para casa? Aí você fala assim, olha, eu dou uma garantia para você. Vai lá, usa uma semaninha, qualquer coisa, se não funcionar, eu troco o produto. Até por isso que a gente tem... Eu já estava contando, são uns 20 shampoos aqui que a gente tem. E por que a gente faz isso? Porque tem alguns benefícios. Quando eu ofereço a garantia para a pessoa, eu estou colocando ali, somando ao valor do produto. Você não compra um... Às vezes você compra um aparelho eletrônico e aí o pessoal coloca a garantia estendida. Você não paga pela garantia? A cliente também paga pela garantia. No nosso caso aqui, a gente tem uma margem maior. Por quê? A gente dá garantia porque a gente faz venda consultiva, que é a segunda parte da estratégia. Então, a estratégia de dar garantia no produto, falar para ela, reforçar isso. Legalmente falando, a gente tem que fazer isso, né? Quando a pessoa compra alguma coisa de ti, sete dias. Mas lembrá-la de que, olha, eu estou aqui para fazer com que esse produto funcione. Eu quero que o produto dê performance no seu cabelo. Eu não estou aqui só para empurrar um produto para você. Ah, falando nisso, eu vou fazer um conteúdo sobre isso. Empurrar, sobre empurrar, né? Venda empurrada. E aí, quando você dá a garantia e você, e a segunda parte da estratégia é a venda consultiva. E a garantia também faz a gente perceber o que funciona e o que não funciona. Se a pessoa devolve o que é pouca, pelo menos no nosso caso aqui, a gente tem pouca devolução. Pouquíssimas. Quando devolve, a gente tem que pegar e entender o porquê que não funcionou para aquela pessoa e guardar isso na nossa biblioteca mental. Por isso que trabalhar com produto que você preferencialmente usa no lavatório e se tem o home care, te faz crescer e se desenvolver, ganhar não só dinheiro, mas expertise em performance de produto. Lá na formação raízes, que é a minha formação, eu tenho o segundo módulo que é a cosmetologia capilar de performance. Se o produto não performa no cabelo da cliente, você tem que mudar o produto, você tem que, talvez, afinar a sua percepção sobre os cabelos. E é isso que é um grande ganho, né? Eu uso a estratégia de garantia do produto e eu uso a estratégia de consultoria de cosméticos capilares. Se eu me coloco no papel de consultora, eu pergunto para essa pessoa qual frequência que ela lava, o que ela gosta no shampoo, como que ela gosta que fique o cabelo dela depois que ela condiciona. E aí eu tenho o conhecimento de cada um desses produtos, de como que eles performam, o que eles têm de composição, quais são as características específicas de cada um. Porque tem, gente, cada shampoo é uma história, cada shampoo vai ter uma ação específica. E cada produto desse vai caber numa realidade de um cliente diferente, de uma cliente diferente, né? Então, essa... Quando você passa para essa pessoa essa questão de consultora, você cria um espaço mental, né? Na cabeça dela, de que, poxa, na próxima vez que eu precisar comprar, eu vou conversar com a Luma. Vou perguntar para ela qual que é a opinião dela. Por quê? Porque ela acertou da outra vez. Então, como eu quero comprar de novo, eu quero acertar de novo, né? Ela... Vou chamá-la para me ajudar. Então, entende? A primeira estratégia é super fácil, não precisa... Basicamente nada. Você já tem produto na sua... Na sua prateleira aí, você ofereça, lembre-se, reforça isso para a sua cliente. Já a segunda parte, né? Dessa estratégia, a segunda estratégia é mais difícil de se fazer. Mas eu particularmente não vejo sentido em profissionais da beleza não partirem para especializações sem antes se tornarem estes consultores de cosméticos capilares. Por quê? Porque a gente usa cosmético o tempo todo. Você vai usar o... Vai lavar o cabelo da cliente, vai condicionar. Para quem acha que shampoo de galão, produto de galão, está bom para todo mundo, eu... Sinceramente eu falo, olha, essa pessoa não entende de cabelo e não entende de produto. Então, assim, usar a mesma coisa para todos os cabelos, usar coisas baratas que não tem performance, é tiro no pé, na minha opinião. Então, precisa, assim, construir uma base para essas pessoas da profissão de cabeleireiro que começa, que tem que começar com entendimento sobre o fio de cabelo, sobre a necessidade do couro cabeludo. E muitas vezes a gente faz essas quebras de linhas, as linhas estão agrupadinhas aqui, mas na hora que eu vou indicar, eu quebro mesmo, eu pego o shampoo de uma, condicionador da outra, pego o finalizador de outra. Por quê? Porque eu entendo da necessidade do couro, do fio de cabelo dessa pessoa, eu entendo da combinação dos produtos, eu entendo que onde cada produto vai agir. Então, primeiro o diagnóstico, segundo o entendimento sobre o produto, e aí você tem que ter prática, você tem que, por isso que eu falei, se você não pegar e testar o produto, sentir o produto, entender em diferentes situações como que ele performa, você vai ter que fazer isso para dar opinião sobre o produto que está na prateleira lá do supermercado, você não vai ganhar um real. E aí, parece bom isso para você? Não, né? Então, se você quer desenvolver expertise, você quer entender sobre o produto, que seja o produto que você trabalha, que seja o produto que você tem para revenda, né? Enfim, então, acho que é isso, você já, comenta aqui comigo, você já revende no seu salão? E segunda pergunta, quão segura que você está, que você precisa, como que você acha que você precisa melhorar, o que você acha que você precisa melhorar para você aumentar as suas revendas aí, se você vai fazer isso que eu estou falando para você, beleza? A conversa de hoje é esta, espero trazer muito mais prosperidade para a sua vida, que você arranque essa tampa da sua cabeça. Ai, lembrei, quase, quase que eu estou esquecendo. Um dia, uma pessoa, uma pessoa amiga que infelizmente faleceu, ela virou para mim e falou assim, um, ela virou dar um treinamento assim e falou para mim, Luma, você precisa pagar as suas despesas, as suas despesas fixas com revenda. E aquilo para mim soou tão absurdo, mas foi porque ela falou isso para mim que eu, que ela abriu na minha cabeça a possibilidade de, né? Falei assim, cara, talvez seja isso, talvez isso seja possível. E sim, hoje eu pago as minhas despesas fixas, né? Há algum tempo já que eu venho pagando as despesas fixas, só com a parte de revenda. Então, abra sua mente também para você entender isso. Talvez você esteja perdendo uma grande oportunidade de aproveitar o tempo que você tem com a cliente na sua cadeira, de apresentar, de você desenvolver essa expertise de recuperação de cabelos porque você está limitada a achar que talvez a revenda não vale a pena ou que porque você tem um produto, porque você revende com ele mais caro do que a internet porque ninguém vai comprar. Ninguém e todo mundo é muita coisa, tá? Então, é isso. Um forte abraço para você e até amanhã.